Um jovem casal empreendedor, Adriano cresceu em meio aos cavalos, Joyce trabalhou muito tempo com vendas. Esse casal de namorados uniu o talento de cada um e montaram uma loja com artigos country. A gente se espelhou bastante em outras lojas country que já tem para tentar fazer alguma coisa parecida. Aí a gente começou a ir atrás, cotar mais ou menos quanto a gente pensou que a gente podia gastar. Por eu sempre ter mexido com cavalo, essas coisas, de sempre usar marca boa, preferi, quando eu montei a loja, trazer essas roupas boas aqui, com qualidade e conforto para o meu cliente. A loja oferece vestuário completo, botas, botinas, chapéus, acessórios e até celas. Com tanta diversidade, em apenas oito meses de funcionamento, já foi visitada por mais de duzentas pessoas. Então a gente sempre buscou ir pelo bonito, pelo preço bom e para atender o cliente. Conforme o cliente foi pedindo para a gente, a gente foi buscando melhorar, né? A loja fica localizada em uma área de vinhedo, próxima a hípicas e cocheiras. Com isso, o público ligado ao mundo equestre se identifica e busca aqui tanto produtos para o trabalho quanto para o passeio. A gente está aqui num lugar que já tem o vínculo, tem a cocheira, então a gente está num lugar mais estratégico, a gente tem lugar para parar o carro. Oferecendo produtos de qualidade e seguindo as tendências do mercado, os empresários pretendem abrir outras unidades do empreendimento e se fortalecer ainda mais como a única loja do segmento na cidade. Só que por trás disso também tem o prazer, eu trabalho com o que eu gosto, adoro bota, adoro calça, adoro xadrez. Então eu acho que consigo vender melhor um produto que eu gosto, que eu usaria, do que qualquer outra coisa que eu fosse fazer, não gostando.